É isso aí pessoal, o Pops Texto está de volta. Você está acompanhando o Poptrip 2008, iniciando sua primeira viagem em Argentina, Buenos Aires. Algumas dicas, gente, para vocês. Primeira dica minha, a Galeria Pacífico fica na rua, na Florida, que é uma rua muito conhecida, nas lojas. A galeria é um charme e aqui você homem, tem uma loja lá dentro comigo que chama Etiqueta Negra. Show de bola, maravilhosa. Outra dica é o El Viejo Almacém, que é o lugar mais antigo de tango, que fica no bairro de São Telmo. Um show super tradicional, ok? E aqui, ah, isso aqui não pode deixar, desculpa gente, porque futebol é uma loucura, né? Existem lá, gente, os loucos por futebol, eles te levam para o estádio, você acompanha o jogo, tudo e tal, é muito legal. O jogo na Argentina é show de bola, mas é essa aí, Buenos Aires. Vamos continuar vendo o programa, no final eu falo qual que é o meu Buenos Aires, tá bom? Pedale, Álvaro Garnero. PopStation, oferecimento Fórmula Academia. Gente, nós estamos agora chegando no Caminito, né? Sim. E os argentinos são muito vestidos, né? Não tanto como os brasileiros, né? Ah, sim, mas aqui por exemplo... Como os brasileiros não tem, né? É, a gente é um concurso nesse quesito, né? Muitos até esquecem de trabalhar, sabe? É verdade. Agora é o seguinte, pessoal, uma coisa bacana que a Maria estava me falando. Antigamente, aqui, o Caminito, o bairro do Boca, era o cortiço, né? E as casas têm esse... Essas cores... Essas cores, né? Essas cores, mas tem cores mais apagadas. Apagadas, apagadas, isso. Porque o pessoal trabalhava, na verdade, eram muito pobres, trabalhavam no porto. E aí, as tintas que eles pintavam no navio e sobravam, é que eles traziam para pintar as casas. Então, as cores do bairro são mais apagadas. Lógico que hoje o Caminito é mais conhecido, é um lugar turístico, então as cores são mais vivas. Mas, antigamente, as cores vinham, meu amigo, de uma surrupiada que eles davam nas tintas dos navios, ok? No meio da rua, pessoal, temos estátua viva, temos pessoal dançando tango, tá? Aqui atrás e tal. E aqui é o início do Caminito. Nenhuma das casas que estão aqui no Caminito tem a porta aqui, que dá para aqui, para o Caminito. Tá. Sempre. As portas vão para outra rua, sim? Nenhuma tem a possibilidade de ingressar para o Caminito direto desde qualquer construção daqui. Só tem as janelas que dão para o Caminito. E moram gentes... Sim, moram gentes agora mesmo. Alguns deles são cortiços, alguns deles são ateliê para os pintores, escultores aqui. E a arte deles, gente, realmente é muito bonita. Por exemplo, aqui, olha. Olha que bacana. Olha que legal. A arte, ela é viva a cada passo aqui do Caminito. Aqui seria como se fosse Montmartre, em Paris. O bairro dos artistas também. Igualmente. Bem boêmio, não é? Bem boêmio. Bastante gente. Olha lá, gente. Olha quanta coisa bacana. De Brasil, é? Ó. A gente da Argentina lembra bem quando vem o pessoal do Brasil. Aqui temos o Caminito. Gente, que coisa impressionante. Vou aproximar para vocês terem uma noção do que eram essas casas. Olha o material delas. Convencílio. Como que se diz? Convencílio. 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 Ok. Seria o quê? Convencílio é a tradução do cortiço. Ok. Para o Brasil. Para o Brasil. E uma coisa interessante, né, Maria? Você estava falando que aqui as casas não têm, algumas não têm água potável. Não. As pessoas vivem sem água potável ainda hoje. Será como 21? Algumas casas, sim. E sem? Como você chama? Claro, isso. Sim. E como que faz? Pode fazer de qualquer, por muitos motivos, tem algumas coisas que sejam muito antigas, Tem poços ali, no chão. Ah, sim. Na verdade, não é agradável. Sim. Mas porque é uma escolha deles? Não. A gente morou aqui de sempre, então o costume deles é o mesmo, né? Então se acostumaram a viver assim e não mudaram até hoje. E as autoridades municipais, da prefeitura, da cidade, que têm que fazer toda a construção que eles precisam para ter as comunidades que temos no centro da cidade, né? Aham. É, gente, uma zona bem, bem, bem pintoressa. Mas linda, olha. Vou mostrar de novo um pouquinho da arte deles. Que olha que coisa linda, gente. Olha que demais. E o tango está por toda a parte. Afinal de contas, essa é a terra de Carlos Gardel. Gente, eu gostaria de mostrar para vocês essa parte do boca que a gente comentou, que é a parte antiga, que antes era feita de madeira e de chapa de zinco e com aquelas tintas surrupiadas dos navios. Então olha aqui, olha como que era. Era assim. Era realmente um curtizo, pessoal. Olha. Essa é a parte do boca que originou até... Maria. Sim. Até que eles deram sorte. Porque com essa necessidade de sobrevivência, eles criaram para Buenos Aires hoje um ponto turístico. É verdade. Inclusive, muitas das casas agora que moram pessoal, que moravam antigamente, são também italianos, não? Os espanhóis e italianos são as pessoas que moram aqui. O 90% da cidade tem pais ou avós que são espanhóis ou italianos também, não? Esse, gente, é o bairro do Boca. É isso aí, gente. Top Trip 2008 estreando aqui no programa, Argentina, Buenos Aires. Diretor, você está curioso para saber qual que é a minha Buenos Aires? Qual que é? Olha, gente, eu juro que eu precisava de um gel aqui para tacar no cabelo e imitar direitinho o Álvaro Garnero, né? Com aquele negócio... Essa não é minha Buenos Aires. A minha Buenos Aires, gente, é um show imperdível de tango que você tem que conhecer, que é o Senhor Tango. A casa de espetáculo é linda, o show é lindo, são três horas de espetáculo. As bailarinas, então, nossa senhora da parecida, maravilhosas de arrepiar. A gente até chora, ok? Então, a minha Buenos Aires, diretor, é você ir até o Senhor Tango e ver um belo show de tango estilo Hollywood, meu amigo. Muito bacana mesmo, ok? Gente, é o seguinte, o programa de hoje está chegando ao final, mas não tem nada não. O Popstation volta domingo que vem com muito mais, a partir das 10 da manhã. E fica aqui meu agradecimento ao pessoal da Clastur. Se você entrar no site agora, você vai concorrer a kits da Clastur, ok? Para assim, quando você for viajar, está equipado, ok? Entra no site agora, popstation.com.br, concorra. E um abraço, um beijo para o pessoal da Clastur, que nos ajudou a realizar esse primeiro poptrip de 2008, ok? Aí, encontro vocês domingo que vem, às 10 da manhã. Fiquem com Deus e até lá. Tchau! Popstation, apoio, máquina e despropaganda. Fiquem com Deus e despropaganda.